O Wanderson, filho do Wanda Ele disse, Chico, assistiu um vídeo De um brasileiro no salão de motos em Portugal Motos de baixa cilindrada de 125 a 150 150 até 300 Lindas, com vários itens de segurança E tecnologia embarcada No BR, nada É por isso, Wanderson Isso também nos carros Aqui no Brasil, nós somos o resto do mundo Somos o resto do mundo Eles sabem que a gente aceita Esse é um problema nosso É de cultura nossa, o brasileiro Ele tá melhorando nos carros Nas motos, não Mas nos carros eu vejo que o brasileiro tá um pouco mais exigente Mas ainda assim, a indústria, ela sabe Que o que ela joga aqui, o brasileiro aceita Ramon Coppó, ele pergunta Chico, o que você esperava do festival O que eu espero, né, do festival de Interlagos Será que a MT-15 vem? Ramon, não faço nenhuma esperança Na Yamaha Tá, não aposto nada Se a gente estiver jogando aqui E você disser, aposta aí Eu não aposto nada Porque eu não perco E não tenho esperança Tomara, entendeu Torço que ela traga a MT-15 Será bom pra ela Se ela não trouxer Ela vai continuar sendo o que ela é Um picolé de chuchu Entendeu? A Yamaha é um picolé de chuchu Torço Mas eu não tenho expectativa nenhuma Ano passado, a Yamaha Brasil Ela fez vergonha Que entrou no stand dela E eu digo porque eu tive dois representantes lá no passado Meus amigos Paulo Cabral Do canal Paulo Cabral Velho da Vulcan E o Edu do canal Mototrend Eles estavam lá Fizeram toda a cobertura Representando o meu canal E mostraram A palhaçada que foi A marra A vergonha Botaram motos da Disney E da Marvel Motos das princesas Motos do Capitão América Motos do Homem de Ferro Motos do Star Wars É vergonhoso Tá? Vergonha alheia Nada contra quem gosta Tá, gente? Não tô falando pra galera Os geeks A galera que gosta de anime De anime O que baralho que seja Eu não tenho problema com isso Eu gosto Acho legal Mas assim Tem limite, entendeu? Quando você foca nisso Pra sua linha de motos E fica focando nessa parada Me dá uma vergonha alheia Não pela Pelo tema Repito Não pelo tema A temática Quem quer comprar uma moto Do Homem de Ferro Do Capitão América É... Das princesas Eu não me importo Tá? A moto da Moana Da... Da... Branca de Neve Eu não ligo Gente, eu não ligo Cada um faz o que quer Com o seu dinheiro O problema é quando a montadora Ela monta nisso E faz isso Do seu... Do seu atrativo E ela não traz nada De diferencial E foi isso que a Yamaha Fez lá no salão do... O salão das rodas Não existe mais No festival Interlagos E me deu uma vergonha Vai lá no site da Yamaha Vocês vão ver Os caras estão vendendo Camisa Caneca Ficou aqui Pelo amor de Deus Gente O que que a Yamaha Se tornou aqui no Brasil Agora vai lá No site da Yamaha Musical Vê lá Conversa com o músico E pergunta O que que ele acha De um produto da Yamaha Um contrabaixo Yamaha Um piano Yamaha Piano eletrônico Que eu digo Pergunta o que que ele acha De uma guitarra Yamaha Eu sou músico Eu converso com músicos Se você perguntar Pra um músico Se ele quer um contrabaixo Yamaha Ele fala Claro que eu quero Se você perguntar Pra um músico O que que você acha De uma sonorização Yamaha Mesa Todo tipo de Equipamento Pesado de sonorização Yamaha Tá entre os melhores Se não o melhor do Brasil Referência Inclusive Quando se fala Em contrabaixo Yamaha Eu sou contrabaixista também Contrabaixo Yamaha E guitarras É custo-benefício É um produto Profissional Profissional Eu não tô falando De coisa pra amador Não É profissional Você vai comprar Um contrabaixo Yamaha Uma guitarra Yamaha É um produto Profissional mesmo Não deve A nenhuma marca Dessas famosas Assim Fender Nenhuma marca Dessa Não perde nada Só que tem Custo-benefício Então quando se fala Em produto musical Da Yamaha É referência No Brasil Você vai pagar Um produto Com um preço Bom E você vai ter Alta qualidade E aí Quando você vai Pra parte motor Da Yamaha Fora a parte náutica Dá vergonha O que que a Yamaha Se tornou Cara É por isso Que eu fico Revoltado A minha revolta Não é porque Eu sou contra a Yamaha Eu gosto da Yamaha Inclusive Uma das motos Que eu estou Esperando Lançar no Brasil E dizer assim Agora chegou Agora eu vou Gastar meu dinheiro Nessa P*** Dessa moto É a Tracer Atualizada Porque se essa moto Chegar no Brasil Se ela chegar Ao Brasil Atualizada É nela que eu vou Eu não vou em Suzuki Que eu adoro Não vou Não vou na Tiger Não vou na BMW Eu vou nela Porque eu sei Que é um produto Excepcional E com custo-benefício Excelente E eu digo pra vocês Eu fui um trouxa Sou um trouxa Em reabilitação ainda Do consórcio Por causa de uma Tracer Por quê? Porque eu sei Que o produto é bom Gente Vocês entendem? Eu estou só esperando O final do ano Eu estou nessa expectativa Então Quando eu critico a Yamaha Eu faço uma crítica dura Porque O marketing deles É formado por idiotas A diretoria É formada por pessoas alienadas E a marca no Brasil Ela passa vergonha A parte de motor Não náutica Que eu não sei se é a mesma A parte de motos Tá? É formada por Pessoas alienadas O marketing é feito Por pessoas melindrosas De cabelo azul Entendeu? Nada contra quem tem cabelo azul Você que tem cabelo azul Não leve pro coração Mas com certeza Tem alguém Melindroso Fresco E digo Fresco Pode ser homem Mulher Quem é abraçador de árvore Não importa Eu não tenho problema com isso Homem com homem Não vira lobisomem Mulher com mulher Não vira jacareca Pra mim Pra mim Fresco é fresco Entendeu? Fresco Melindroso Fresco é melindrosa Deve ter um monte Lá no marketing Nas relações públicas Da Yamaha E eu sei que tem E esse é o ponto Não aceitam críticas E os caras não se movimentam Ficam fazendo campanha Cretina Campanha ridícula Gastando dinheiro Pra fazer Mimimi Dos paralamas De sucesso Não tem nem a criatividade De pensar assim Pô Vamos fazer uma campanha Nossa Não Chupinharam o conceito Da Honda Velho Me deu uma vergonha Alheia Porque a Honda Fez o que? Um revival dos anos 90 Pegou a música Do Guns N' Roses Colocou lá No lançamento Da Saara 300 Pô Show de bola Ideia genuína Os caras da Honda São fora de série Aí você vai Põe a marra E você pensa Não Os caras vão fazer Alguma coisa Não É o Robin De cuequinha É igual É igual Meu Deus do céu É o Robin É o peixe piloto Do motociclismo brasileiro Os caras não tem nem a capacidade De pensar assim Vamos fazer uma campanha Diferente Não Eles pegam o mesmo conceito Gente Conceito É a ideia central Remeter aos anos 90 Eles pegaram o que? Só que paralamas Foi anos 80 Mas eles pegaram o passado Remeter ao passado É a mesma coisa Velho Que vergonha Aí pegaram o tema do Vital Putz Botaram lá um Easter egg Lá da foto Da Paride Lá da Teneré 700 Que é um easter egg Mas gente É muito vergonhoso Eu fico pensando assim Pô, será que Que a prova está Lá na diretoria Será que o diretor Ele não vê Da Yamaha Que a Honda fez isso Era pra dizer assim Eu lá Eu dizendo Gente, vocês não tem Criatividade não Pelo amor de Deus Vocês assistiram A propaganda da Honda Vocês não tem Nada melhor pra fazer Nessa Eu sou publicitário Eu fiquei com vergonha Novamente a Yamaha Ela faz o errado Ela tem um baita potencial A Yamaha É muito melhor Do que a Honda Gente Ela tem potencial Pra ser muito melhor Do que a Honda No Brasil Não fala em tamanho De produção Mas em questão De qualidade Tecnológica Tá A Yamaha É muito superior Mas ela não quer Esse é o ponto Isso revolta Fomentor 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 FU FU MENTAL FU 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 MENTAL FU MENTAL